Música Beleza? Vamos acessar o jogo? Vamos tomar uma olhada aqui pra cima Baixar o jogo Música 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 Deixa eu deixar, acho que 50 será que tá bom? 50, 50? Deixa eu deixar 40, deixa eu ver como é que tá aqui, vou fazer o teste aqui pra ver. Testando, som, som, testando. Valeu, Rodrigo. Obrigado, cara. Beleza, vamos voltar aqui agora. Deixa eu ver aqui no computadorzinho aqui e tal. Ah, não vou mexer no negócio de resolução. Vou deixar do jeito que tá aqui. Vou voltar pra cá. Beleza. E aí, dá pra controlar o nosso jogadorzinho aqui? Como é que faz aqui? Ó, tem até Twitch aqui também, rapaz. Ih, cara, não é pra apertar aí não. Pode apertar o negócio errado. Ah, é aqui, ó. Tá aqui no play. Mata, mata... Esse aqui é versus, né? Versus, um contra um. Dois contra dois, vou jogar um contra um, vamos ver. Vamos lá, vamos buscar. Beleza. Bora pra partir. Carregou até rápido. Eu escolho o personagem no jogo, será? Ih, caramba! Alce contra Alce. Rodrigo tá na área. Beleza. Beleza, vamo lá. Coloquei. Pula. Pula. Ó, peguei uma arma aqui, velho. Sai, quem tá dando tiro aí? Ah, é o outro alcinho, velho. Cadê a mãe? Toma na tumba. Ele vai me matar esse cabrudo. Pegou a doze. Vai matar eu. Tá escondido ali, velho. Ó, bagabão. Matou, ó. Bicho ligeiro, mano. Só pulou. Ele tava com a doze, velho. Caramba, velho. Caramba. Como que muda de arma aqui? Não sei. Estou jogando a granada ali sem querer. Nós tamo na ilha aqui, só nós dois nessa ilhinha aqui. Fazendo graça. Eu não sei como que troca de arma aqui, velho. Ó, tá me acertando. Vagabundo. Eu não tô acertando nada. Toma, na tumba. Toma. Aparece de novo. Toma. Pensando o quê? Rapadura é duro, meu filho. Não é mole não. Matei ele. Puta. Ele tá me matando. Caramba, esse cara não morre, velho. Tanto tiro que eu dei nesse cara. É louco. Ó o cara, tá chegando no... Louco. Fugir é pior. Caramba. Ganhado. Vamos de novo, cara. Ganhou uma conquistinha ali. Vai, aperta aí. Ah, recusou, né? Covarde. Vamos de novo. Vou procurar outro aqui. Tô começando agora, né? Tô... Tem nível, né? No jogo. Tá sumindo nível aí. Onde eu tô? Ó, onde eu tô? Eu nem sei como que eu ia entrar lá. Ah, cara. Tô no McDonald's aqui, ó. Ah, dá pra mim mudar de cara? Pera aí. Ah, dá pra mim mudar de cara? Ah, é. Ah, eu vou pegar o gatão aqui, velho. Ó. Ah, aqui eu posso mudar pro rato também. Acho que eu pego muito pro personagem. Que eu tô no lugar. Ó. Ó. Ó lá. O gato ficou aqui. Eu tirei o gato lá de dentro. Trouxe ele pra lá pra fora. O gato tá aí. Eu peguei o pato. Tô com o pato. E aí, ó. 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 Aí, ó. Aqui... Na verdade não dá pra ir. Só por aqui mesmo. O que é esse radinho aqui? Ah, é, agora eu tô com o patinho. Ah, é só eu. Ah, tá. É só pra dar um rolê aqui mesmo, pra entrar na miss... Como se fosse um menu, só pra dar um rolezinho, né, no lugar aqui. Tá, vou apertar o play aqui. Vamos colocar dois contra dois. Melhor, né? Depois eu entro no mundo de novo. Ah, mas não... tem que ver se... Não foi? Deixa eu arriscar aí. Agora foi. Beleza. Olha o lobo, um cachorro ali, velho. Cachorro mau. Cachorro estiloso, hein? Tem que ter mais arma aí, tá? Com a pistolinha ali, não tava com o time pegar mais arma. Tomara que muda de cenário. Se caça a prainha aqui, pequena aqui, é ruim. Aqui. Aqui. Beleza. Cachorro. Cachorro. Pronto, o cara aqui tá da minha equipe. Rápido. Conseguiu para aqui, velho Vamos cobrar Vamos fazer um tiro aqui Nossa, o cara veio por cima, velho Ptk, rapaz, ó É louco, tô ruim aqui nesse jogo, hein Vou mandar junto, cara Vou mandar junto, maluco Nossa, muito ruim, muito ruim, velho O sangue é bem, é bem curto, cara Sei lá, né Não sei lá, né Não dei de arma aqui, velho Aê, meu amigão, boa Derruba esse gato, esse vagabundo Tá bom Vou pegar a doze aqui, velho Trocar doze? Como que eu troco aqui pra doze? Tô com granada aqui Sniper Aê, boa Uou, uou, uou Ai, caramba Sniper de perto não dá certo Os dois estão juntos ali, velho Eh, você ganhou de sorte Ok Eita aí, velho Muda de fase Vou marcar essa outra aqui, ó Isso, vai, essa aqui teve dois pontos Vai, muda perto aí, velho Que vai dar ponto pra outra Vai ficar lá, ó Deu três pra outra Ah, outro desafiador? E como todos estamos fazendo hoje? Vamos lá, Curupim! Metralha, metralha, vamos correr atrás daquele cara. Beleza, vou pegar o Sniper, sei lá só. Vou pegar, vai. Ah, é ruim, é ruim. Sniper de pele, tem que estar muito bem. Tá bom, mas estou pegando a mãe do jogo. Queria pegar aí, queria pegar, achar... Cadê o cara, velho? Vamos lá, vamos andar, velho. Tomou na tunga o patinho. Ok, vamos andar junto. Vamos andar junto... Ei, vamos, vamos! Vem na... Ah! Um golaço, triste! Ae, foi boa. Cadê o vagabundo? Ah, cara, eu confundi, velho. Eu sei o que era o outro. Ok, vamos de novo. Bora, meu filho. Pega essa do meio aí mesmo. Gostou da ilha, né? Gostou da ilha, vamos na ilha. Ah, não, não dá outra. Ah, cara, não, velho, o trem me pegou. Tava no parte do trilho ali. Ah, cara, não dá outra. Nossa, chegou o outro pra dar o apoio. Caramba, fiquei rolando pra pegar a arma. Ah, cara. Ah, cara. Ah, cara. Não sei qual que corre aqui, velho. O cara já saiu fora. Ah, o joguinho é... Ah, o joguinho é... Ah, o joguinho é... O joguinho é... Picação do vaisão. Pensa doなので. Ah, o joguinho é procurando. Vamos lá, vamos lá. Ah, e vai liberando aqui os personagens, né? O que eu liberei agora foi esse aqui, né? Esse aqui já tava desde o começo, e tem mais outros personagens, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai cara, cai do prédio. Vai ganhar conquista. Conquista por cair do prédio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai caramba, ele pegou a tropa doze. É tudo que você tem? Um bom dia, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abandono ch** Não! Ah mano, que doze demorada pra carregar Precisa derrubar aquele cara? Não! Não se Robot! Não se Guarda! Não se Guarda! Não se Guarda! Não se Guarda! O que é isso? Eu não quero entrar aqui F***, não me engano Ah, mudou a torreta aí, né? Ei, não é legal, não é legal de tudo Tchau, tchau, tchau! 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 Correu, vagabundo! Nossa, me matou ainda, velho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cadê o cara? Cadê o cara? Tchau, cadê ele? Tchau, tchau! 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 Vamos lá. Não! Morre, meu filho. Tá de brincadeira esse gato. Morre na porta, velho. Tá doido, cachoeiro. Galo. Tinha um abusado, rapaz. Eita, cai lá de cima, né? O gato já vem aqui. Tomei a atenção dele. Ele sempre vai por cima, né? O bicho é ligeiro. Ah, fez um júcio. Naruto, agora. Tomei a atenção dele. Aqui é um gato gostoso, Moia. Eu sempre coloco com os meus pés. Não se acostuma a isso. Ele saiu ou apertou de novo? Acho que ele saiu, né? Saiu. Tem... 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 E aí, como ouro, duas quantas vezes. 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 E aí, como ouro. E aí, como ouro. E aí, como ouro, duas quantas vezes. E aí, como ouro. E aí, como ouro. E aí, como ouro. O cara pegou a noção do... O cara desistiu cara, o cara desistiu. O cara já apertou e saiu fora já. O cara desistiu para a seca e saiu fora já. A caixa do mundo e saiu fora já. Com a gente se vê que a gente está numérico. A caixa e a gente está tudo bem. O cara desistiu cara. O cara que está tudo bem. O cara desistiu cara. O cara desistiu cara de tempo aqui. Ah, conforme vai liberando, né? Isso aqui é o que eu tenho. Essas armas eu não tenho. Isso aqui é o que eu tenho. Abre o pacote. Ah, tá. Olha, vai aumentando o nível também, né? Ah, vai aumentando o nível das habilidades também. Por isso que os caras devem estar fortes. Tem que ir melhorando as coisas também, né? Outro pacote para abrir. Olha, cara. Olha, vai para o nível 3 agora. Olha lá. Olha lá. Ah, outro pacote. Ah, tudo explicado. Outro pacote. Vamos abrir. Vai ligar o pacote. Cada habilidade vai ganhando upgrade as coisas. E vai vindo novas, né? Rapaz. Opa. E esse aqui é para pegar essa carta aqui, né? Essa carta nova aqui. para pegar essa carta. Tchau, tchau. 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 Beleza, agora foi, vamo lá. Tive que pegar a noção da troca de cartas. As habilidades. Oh, é um corvo. Best of luck, buttercow. We're one big happy cartridge family. Tchau. 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 Tô pegando a moção Eu vou montar uma torreta aqui Vou montar aqui na frente Ixi, eu montei outra vez Tem uma parede ali Ih, caralho, morri esmagado pelo elevador O que é isso? Payday! Nice one! Friend! Ok, vamos deixar isso aqui Parece que as celebrações estão em ordem. Abreu um pacote, mas não liberou um outro personagem. Vamos abrir outro pacote aqui. Vamos ver se tem coisa boa. Outabilidade. Olha, é um... Deixa eu ver, a carta... Adicionada. Ah, tá nível 1, né? Na verdade. Eu tenho que arrumar essas cartas aí. Não sei se dá pra arrumar. Não sei se dá pra arrumar essa cartão. Ainda não sei se. Ainda não sei se. As a cartão vai estar em casa. Deve ser um número de cartões. Ainda não sei se. Existe um número de cartões. Compreende-se. 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 Ainda não sei se! Um hum hum Um hum hum Um hum hum Tá bom, hein? Um hum hum Um hum hum Liga lá pra encher Um hum hum 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 Música 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 Outro desafio? Acho que você pode continuar. Ah, onde é ele? Deu a volta. Ah, foi legal, hein? Eu até me perdi ele ali. Eu nem vou pegar o Sniper não. Eu até me perdi ele ali. Eu nem vou pegar o Sniper não. ... ... ... ... ... Eu vou ficar com esse daqui, porque qualquer coisa eu jogo no cara. E aí E aí E aí E aí A rústica não Uou, 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 o que é isso? O que é isso? É, o que é isso? Ei, o que é isso? Não é ruim, não é ruim. Ei, o que é isso? Hey, whoa, whoa, wake up! Rapaz, arranja dedinho pra pular, hein. Vamos de novo. Eu acho que ele apertou, ele vai jogando e vai mudando as cartas e já aperta a cura ali. Eu acho que é muita coisa ali. Outro desafio. Pronto pra pular e pular. Nossa, o que aconteceu? Acabou a partida? Vamos lá, colocar um verde aqui. 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 Pronto pra pular e pular e pular e pular. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou Wey Mudei de arma sem querer Ai, que bosta Mudei de arma sem querer Pega a sniper Diga, eu peguei a sniper Não, pera não. Nossa, foram muito tiro. Muito tiro. Muito tiro. Estou ganhando nada. Olha que as minhas celebrações estão em ordem. Não, você teve sorte. Empate. Ali na... Não sei o que é fácil. É isso aí. Muito tiro. Não tem nada. Não tem nada que você tem. Que diferença, filho. Que diferença. Que diferença. E aí, uou, uou, bravo! Isso foi legal, né? Um bom um, amigo! É a da habilidade cara, a da habilidade tem que... Não estou vendo nada. Eu não consegui isso. Eu tenho que pegar a manhã das habilidades cara, tenho que pegar a manhã das habilidades. Aqui as saídas, cadê o cara? Ué, matou ainda. Apenas assim. Não se acostumem a isso. Vamos de novo, vamos de novo. Não desiste não. A gente é guerreiro. Até pegar a manhã do negócio que a gente vai apanhar feito um burro. Feito um burro. Friends vs Friends Um burro Um burro Outro 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 Vamos lá. Vamos lá. É o jogo da carta. Vamos lá. Vamos pegar alguma coisa aqui. O meus tiros parece que não tá... Sei lá, cara. Faz efeito, cara. Faz um efeito. Não sei se esse cara tá um pouco mais forte do que eu. Vamos lá. Toma. Caramba, velho. Sim, eu tenho movimentos. Uma boa, amigo. Dei mais tiros do que ele me deu, mas mesmo assim ele me deu um pouco. Tá da hora, tá da hora. Tô vendo aquele gráfico bacaninha. Ih, isso aqui é um aí. Batalha no... Another challenge. Caramba, movimento, cara. Em cima do carro. Another challenge. Caramba. 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 Da hora, hein. Caramba. 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 Tô vendo ele. Tô vendo. Ah, tá lá em cima, vagabunda. Ah, tá lá em cima, vagabunda. Nossa, tomei o que ele vindo. Deu a volta. Caramba, fazinha da hora, velho. É isso daqui. Toma. Achei na sniper. Ei, não é foda. Ei! Não é foda. Não tem nem foda. Não tem nenhum acione, ávei. Você vai lá até por cima? Não, 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 não! Toma! Curubinho! Pegando! Pegando a mãe! Carregou bonito! Câmera lenta! Foguinho! Ai! Matou os snipers! Fiquei parado! Era pra eu ter jogado a coisa... A garrafinha de fogo, não joguei, velho. Vacilo, 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 vacilo. Ah, mas não acredito! Ah, caramba! Dei tanto tiro nesse cara, velho. Tá bom, vamos de novo, vamos de novo. Desistiu? Ah, desistiu. 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 Tá bom, vou que a gente vai devagarzinho, vai aumentando mais. Vai liberando mais coisa. Desistiu. 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 Me Stevie. Bye bye bye! Bye bye! A CIDADE NO BRASIL 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 O que eu vi aqui? Pronto para trabalhar E como estamos todos fazendo hoje? Rebbington, Grace! Oh, estamos em ruas raras agora! Você perdeu! Essa peça estava abaixo do pão Não, não, não Aqui é uma amizade para você! Abre a vaga! Olha, você é louco! Olha a meta! Crack got your junk! Vamos ver daqui! Vai estar bravo! Esse aqui é dos caras! Caras! Caras, caras! Estão preparados para voar? Nós somos uma grande, feliz família de coragem! Amelie! A gente já era. Mas um... A gente já era. Nossa, pegou nas costas, não sei, o cara dá um tiro só, pá, já era. Ah, o cara tá bom, hein, rapaz? Parece que essas botas passaram por você. Ficou em tempo. Cargo's loaded! E como estamos todos fazendo hoje? Estar me a gift. Vou pôr o pão com você. Oh, lá, lá, bem-vindo a Cachy's corner, eu vejo. A drafta de jogador. A drafta da jogador. Time for target practice. Oh, we're in rough waters, now. Vamos lá. Vamos lá. Ah, eu já não sei se não tinha... Não tinha... Gente médica, né? Pra se curar. É, o cara tá com a 12, velho. Time to go. Night-night. Time to clock out. Tchau. 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 E aí Question. Tchau, tchau. Vamos lá. Cair ainda? Eu acho que ele tá dando tiro na minha cabeça, eu acho. Por isso que ele tá dando muito dano, né? Ele tá me dando na minha cabeça. Pode ser isso. A cabeça dá muito dano, cara. É isso mesmo. Parece que essas botas passaram por você. A entrega especial do Steve Go! Não adianta, filho. O cara aqui não desiste, não. Só você, só você. O que é que é? O que é que é? A entrega especial. Friends versus friends. Fais, fais, fais. Ready for work. We're one big happy cartridge family. Family. Time for target practice. Ah! Go kick rocks! Go kick rocks! Come kick rocks! Come kick the O que você está fazendo? Eita, eu tomei na tumba. Ah, quando eu uso o Jujutsu, quando eu uso o Jujutsu, quando eu uso o Jujutsu só sai fora, ele desistiu. Quando o Jujutsu sai fora do negócio, eu pego ele do outro lado. Beleza, vamos dar uma ocupada. Vamos aumentar bem agora. Tem quatro pretos. Quatro pretos aí. Vamos abrir aí, para ver? Não sei se é coisa boa 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 E aí 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 Luou E aí E aí E aí E aí Bem-vindo para a Big Leagues! Você acha que você pode continuar? Deixar aqui, depois eu vou mudar o bravo para o bravo, uita! Vamos lá! Eu usei o pochãozinho mais de mim aí Você sabe o que você está fazendo? Playtime's over! Aí, ó... Aí, ó... Olha o cara, véi! Rapaz! Tá bom que é sniper, hein! É só você, espera! O que você está fazendo? Ah, tem que ir, né? Vai perto. Colocar o tempinho ou coisa. . . . Um. . . . . . . Próximo dia. 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 Tchau. 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 Bye, bye, bye. Let's go to the purchase part of this process, shall we? Take your time and have a gander. It's non-personal disease. It's non-personal disease. It's non-personal disease. It's non-personal disease. Bye. It's non-personal disease. Please write a insistence on the other end of the process. Música 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 Friends vs. Friends All aboard! We're one big happy Cartridge family! Cartridge family! Cartridge family! Meu Deus, cara, velho O velho tem um só, né? Aí eu encontro... Rapaz, esse cara não morre, mano É doido, cara É doido, cara Joguei um granado no cara, joguei, mano Tem um monte de tiro na cabeça de vida, morreu É sacanagem, hein? Cadê o cara? Joguei um granado no cara Eu não vou pegar! Arrubar! Ficou amor Tá bem, isso me deu muita curiosidade Olha, esse bolo aqui é... O que? Pega o caminho! Wow! Agora estamos em um viajamento fantástico! Finalmente! Um pequeno sabor! Tome! Não! Tome! Tome! Toma! Tome! 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 Eu não tenho suficiente para lidar com isso! Vamos embora! Primeira vez que eu ganho uma... Partida aqui! Friends vs Friends! Prontos para avançar! Vamos apontar essa ponte! Viu, Tome! Não! Tome! 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 Ah! Tome! Uh! Deixar! Pegue-o! Pegue-o contra as pedras! Ok! Agora vamos realmente cozinhar! Coloque alguma... Spice on it! Reel it in a bit, would ya? Make way! Need some help with that? Well... Now we're stuck in this together! Ok! Let's go to the top! Let's go to the top! Let's go! Rude! 스펀on! Oh! You're right! You're right! I need to go to the top! Everything is close! Dish! I'm right! Oh, nós estamos em riqueza agora! Caralho, tava com bastante carta aqui velho, cara, que da hora velho, tava com uns par de carta velho, não vou colocar isso aqui da florestinha, vamo ver qual que vai escolher, aqueles dos dos carros lá, acabou o foguinho, acabou o foguinho, acabou o foguinho, acabou o foguinho, tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 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 Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Ele usou a câmera lenta que me chugou Ele me viu Você perdeu! Ele me deu! Ele me deu! Ele me deu! Eu não tô aqui! Você perdeu! Lá do meu back! Eu vou me dar um dano maior! Por cima aqui... Vamos lá. Ahahahahahahaha! Wow! Now we're on a fantastic voyage! Standard issue. BING BING BING! Não vai acontecer, Cap'n. Bem, agora estamos nos juntas juntos. O cara desistiu, véi. Não vai acontecer, não vai acontecer. E esse aqui que eu não sei o que que é esses negócios de coisa aqui. Comprar a XP? E esse aqui é pra convidar alguma coisa. Ah, liberou mais um outro personagem, né? Um pouquinho de... Rava Flavor! Vamos ficar com ele, esse cara aí, vamos ver. É esse cara que tá dando risada, né? Risada doido. Vamos lá, um contão. E esse cara que eu não tenho que ter uma chance. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A espécie de vídeo para ver Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu vou te pegar! O que é que fez? Ficou! Você até tenta matar o jogo? A maquininha... A maquininha de foto enganou ele, velho... Caralho... A maquininha... Acho que ela tirou... Tirou uma foto... Ó o trem... Tirou uma foto também... Não, enganou ele... Ah pá... O Flash, né? Na verdade... Não, afinal... A moqui... Não, eu vou... Ahahahah, aqui a moqui... Põe, e põe! Bem feito! A hora o corvo, velho! Põe! Pronto ou não! Põe! 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 Toma! Vamos ao Jutsu! Jutsu do Naruto! Põe! 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 Na era? Na tunga? Põe! Põe! Aaaaaah! Você tem bem medo daquilo! Eu não sei se ele morreu! Só sei que a minha torretinha estava lá porra! O que é isso? Nossa, ele caiu na bomba e não morreu. 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 Ele caiu na bomba e não morreu na bomba e não morreu. Ele caiu na bomba e não morreu. Ele caiu na bomba. Sim, sim, sim. Ele caiu na bomba e não morreu. 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 Ele caiu na bomba e não morreu na bomba e não morreu. Ele caiu 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 na bomba e não morreu. O que é isso? Tem nível aqui pras armas também? Tem isso aqui também, pras armas, tem espada também, pra melhorar as armas. Esse aqui não tem nenhum nível 2, né? Beleza, é bom saber que quando eu voltar ali eu já vou voltar. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a pessoa me pegar, já era, tem que comprar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba! Eita... Eita... Caiu na minha armadilha, velho. Caiu na minha armadilha, maluco. Eu deixei bem no cantinho a mina. Deixa aí, vai apertar ou vai desistir? Tá contigo. Apertou. Eita... Caiu na minha armadilha, mano. Caiu, coloquei a mina bem no cantinho, velho. Deixa lá, deixa a mina lá, vai dar uma volezinha. Dá uma volezinha lá, vai cair lá, velho. Agora a party pode começar. Pronto ou não. Vou até deixar aí meio coisado. Vou deixar aqui, ó. Ó a mina aqui, bem no cantinho. Vou chamar a atenção dele e vou enganar ele. Que bosta, cara. Por que ele não caiu? Ah, o bicho é ligeiro. Ele não caiu na mina. Por que é? Caramba. Será que ele viu, cara? Ele não caiu mesmo. Está 2019. É que necessáriomakers que tinham Lisboa. E aí Ah 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 Uma Big brain moves I'll get you É Mas ele me matou também Vamos lá. 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 O que é isso mesmo? Só você espera! Ai, Kulupi. 5, 0 e 10. Isso é um longo caminho para o topo. Estão prontos ou não! Devia ter jogado a torreta ali, velho. Ó, estou jogando uma mina aí. Hummm, já era. Olha aquela torreta ali. Ah, ele jogou a torreta dele, cara, também. Jogou a torretinha dele. Tá ligeiro pra caramba. Ele tá ligeiro, cara. Ele tá fazendo estratégia. Eita! Tem que carregar. Toma! Tem que carregar logo na hora. Tem que carregar logo na hora. Bem, venha pegar um pedaço disso! Eu vou pegar você! O que? Você... Já era, já era. O que? Ah, era. Matei ainda. Que sorte. Toma, corupim. Matei ainda. Beleza. Tem um kit médico aqui. O que que tem mais aqui? Tá, vou deixar... Vou deixar no kit médico aqui. O que? Você matou? Caramba! Caramba! Ele vai... Quase ia derrubar. Eu ganhei uma conquista. Eita, ganhei duas conquistas. Caramba! Vamos lá! Tchau, tá, tchau! Ganhei! Toma, não? Elra, não? Tchau. Seguindo a sotação de altação. Seguindo a sotação de altação. Seguindo a grana. Opa! Ae, torretinha. Boa minha filha. Obrigado por tentar, Zulain. Apenas você, espere. Fiquei parado aqui Ah, já era Beleza, vamo ver aqui Ah, já era 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 Ah, já era